olá olá vamos fazer mais um vídeo então essa aqui é algumas cenas que eu filmei algumas semanas atrás foi em Rupong e na verdade são cenas do vídeo anterior né mas que o vídeo anterior ficou com mais de 10 minutos de duração então estou colocando aqui em outro vídeo separado aqui é lado de de trás Rupong e Midoro Town e no fundo dá para ver a torre de Tóquio e nessa área eles estavam com essa iluminação bem bonita mesmo né eles colocaram em cima do gramado um monte de luzes essas luzes assim e as luzes faziam vários desenhos e estava bem bonito mesmo e infelizmente com a câmera não dá para filmar direito né a noite minha câmera não não pega bem a noite mas é para ver mais ou menos assim está bem bonito mesmo né e estava cheio de gente também né todo mundo assistindo essa parte esse é um gramado né é um é um parque que eles têm atrás do Midoro Town é um tipo de shopping center né um edifício enorme e nos três andares abaixo eles têm um shopping center e nessa aí na parte de trás eles têm um parque né com esse gramado enorme assim e tem um monte de gente em volta né olhando a iluminação iluminação em cima da grama né Ah que mais que mais que mais esse eu tirei esse vídeo tirei quase um mês atrás já faz um tempo já né e quando eu fui para Rupong é quase eu geralmente não vou muito para Rupong mas sei lá em Rupong agora nós temos esse Midoro Town e tem o Rupong Heroes aqui é Rupong Heroes e aqui também é muito bonito né Eu sempre acho que aqui tem mais gente do que Midoro Town aqui é rede de televisão não esqueci o nome mas o quarteto já era uma rede de televisão porque todas as redes de televisão no Japão é que estão em Tóquio né nessa região de Tóquio aqui eles estavam construindo não sei eles têm essa área enorme e eles têm vários eventos nessa área né Eropong Heroes eu gosto de ser Rupong Heroes eu sempre vou aqui né o edifício é bem enorme né a área de Rupong eles têm uma área de Rupong com várias bares meias... sei lá para estrangeiros muitos estrangeiros vêm para Rupong né pessoas que não são japonesas e Rupong tem uma reputação uma reputação sei lá de que era um bairro que era um bairro não muito... não muito assim e famigerado né pessoas da Yakuza Mafia Japonesa acabam vindo aqui né esses Night Clubs não sei como se fala em português mas ao lado de Rupong eles construíram esse prédio enorme né e ficou muito bonito né aqui é... aqui é dentro de Rupong Heroes eles têm... eles tinham esse festival aqui não sei de comida alemã eles estavam vendendo cerveja, salsicha, linguiça típica da Alemanha é que eles têm uma decoração achei interessante nessa decoração muito interessante me lembra de Leonardo da Vinci um dos desenhos de Leonardo da Vinci aqui é a parte de... a parte da frente de Rupong Heroes eles construíram... não sei se... essa estrutura meio estranha parece um ovo parece um ovo enorme aliás aqui na parte... não dá para ver no vídeo mas eles têm uma estátua de uma aranha enorme aqui acho que essa foi a ideia eles construíram esse... esse treco aí essa coisa... não sei se... mas havia bastante gente aqui todo mundo querendo tirar foto né tem o formato de um ovo... sei lá todo mundo querendo tirar foto aqui é a entrada do Rupong Heroes a parte da frente do Rupong Heroes esse prédio enorme é mais ou menos interessante né estava bem frio mas também estava cheia de gente todo mundo tirando fotos aqui e aí oi 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 oi